Oi, oi meus amores, se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, gente Eu tô aqui no modo sempre, aqui no calçador, pra fazer um vídeo lingerie, ó Nove real, gente, PMG, ó, Sol Futian, PMG, apenas nove reais, viu Ela tem vários modelinhos, nove reais, Sol Futian Bem muito modelinho arrumado, é apenas nove reais, gente Ó, nove reais Nove reais, gente Aí ela tem esses conjuntinhos assim, de sete reais, ó Deixa eu tirar um pra vocês, ó Sete reais, ela tem várias cores dele, viu Várias e várias cores, apenas sete reais Sete reais, esse conjuntinho Apenas sete reais Ó, gente, o contato dela é esse aqui, ó Pra vocês entrarem em contato com ela Fica aqui no calçador do setor verde Meus amores, esse vídeo é de lingerie, só tô mostrando lingerie fechosa pra vocês Apenas quinze reais, PMG, qualquer uma dessas, é o conjuntinho, viu PMG, gente, é apenas quinze reais esse, ó Cada uma mais chique do que outra, quinze reais Lingerie bem arrumada, fechosa Aí pra vocês, PMG, ó, conjuntinho, ó Esse é o conjuntinho, esse aqui só o sotinha Ih, esse aqui só o sotinha, não, né O conjuntinho, né Ah, é lindo esse Eu precisava que isso era o conjunto, tá Muito chique Quinze reais também O mais chique do que o outro Quinze reais Muito limpo, PMG, ó, gente Quinze reais as lingerie Agora, gente, esse é lingerie de qualidade, viu É lingerie chique Pra vocês colocarem na loja de vocês e venderem tudo, ó Que lindo, olha esse Que arraso, olha Olha só a calcinha, como é que fica Muito bonito, né E é apenas quinze reais, gente Ó, as calcinhas dele, os sotinhazinhos Os conjuntinhos de quinze reais Tá muito lindo Tá muito bom Olha as calcinhas, fica de quanto? Calcinha três por dez Qualquer uma Aqui é três por dez Tamanho único, é? Tamanho único, gente Qualquer uma dessas três por dez Muito boa Micofibra, né Muito boa Micofibra, gente Qualquer uma três por dez Uma mais arrumada do que a outra, viu Essas também, né Ó, que linda, ó Com renda Qualquer uma Três por dez Muito, muito bom Aqui o preço tá maravilhoso A mercadoria dela Ótima Pra vocês colocarem na loja de vocês Vender tudo Apenas três por dez, meus amores Várias cores, viu Eu vou deixar o contato aqui Porque é muita coisa de variedade Que ela tem E quanto esse eu tenho? Sei lá Tu não tem com bode Com bode, não Sei lá Ó, gente Esse vídeo aqui Eu comendo lingerie Muita gente pedindo lingerie arrumada E com certeza eu trouxe Esse aqui tá de quanto? Quinze Quinze reais, gente Que lindo Vê acha que tamanho? PMG PMG, várias cores Várias cores Ah, sim Os tops e um Vocês são de quanto esses? De oito reais Oito reais, gente Esse também PMG também Muito lindo Tá de quanto esse daqui? Esse fica de oito E o vídeo fica de sete Olha, gente Oito Esse assim com renda E esse aqui de sete Aí não é tapado A partir de quantas peças? De cinco Fica sete E esse seis A partir de cinco peças Esse fica de sete O de renda E esse livro fica de seis PMG também, né? Ó E esse? O topzinho fica de oito Oito reais, gente Ó, o topzinho assim Apenas oito reais Ela tem conjuntinho Os conjuntinhos tá de quanto? Aqui é só sutiã Só sutiã Tá de quanto? De seis Seis reais, gente Ó, seis e cinquenta O nadador Tem várias cores O PMG também É, só o sutiã Sutiã Oi? Sutiã Tá de quanto? De oito, de sete De oito, de sete Ó, gente De renda E os conjuntinhos Vocês têm? Esses? A partir de oito reais Esses são de dez Esses são de dez Ó, gente Que lindo Eu vou mostrar um Pra vocês Esse é mesmo Aqui, ó, gente Que lindo Esses são de quanto? Dez Dez reais Assim, ó Que lindo Bem arrumado PMG também Várias cores, né? E esse? O GG Fica de doze O GG Desse fica de doze PMG dez E esse aqui Tá de quanto? Dez reais Dez reais Ó, que lindo Tá muito bem arrumado Cadê? Deixa eu ver esse Dez também Esse? Dez Ó, que lindo, gente O conjuntinho de dez Que arrumado PMG Várias cores, né? É muita variedade Que ela tem aqui, viu, gente? Olha que lindo Com fio, ó, gente Arrumado, ó Todo na renda Lindo Tá de quanto esse? De dez De dez Moleca Do mais tico que o outro Não tem visto ainda Essa loja aqui, não, viu? Essa lingerie arrumada E barata Ó, tem esses assim Também, animal print, né? Dez Tá de quanto esse? Nove reais, gente Animal print Tá lindo eles Muito arrumado Variedade Daqui Esse é conjuntinho também Tá de quanto esse? De dez De dez Esse chudinho é de dez, hein? Tem esse, ó Todo de renda Que é o campeão de venda Tá de quanto esse? Dez reais Dez reais, ó, gente Esse aqui é o campeão de venda Aqui nela, ó Todo de renda E apenas dez reais PMG, todo de renda, né? De várias cores GG Vamos ver, ó, gente E esse aqui tá de quanto? De oito É o conjunto É de oito Conjuntinho, é? Não Só o topo Que é de oito, ó, gente Lindo ele Sete Sete reais, gente Ó, sete reais E esse aqui? Esse fica de oito De novo De oito esse aqui, é? Sim Ó, gente, oito reais Que lindo, ó Bem arrumada A de oito dela, viu? Bem arrumado Esse também é de oito? É É tudo de oito Só aqui que é? Oito Esse é oito também Oito reais Tudo conjuntinho, né? É E esse menino Menina moça Assim tá de quanto? Com bojo Fica seis E sem bojo Quatro Gente, menina moça Com bojo é seis E sem bojo quatro Tá muito boa A lingerie Ela tem muita variedade Aqui de preço Esse é de quanto, mulher? Nove Nove reais, gente Ó, que lindo Você É o contato Tem esse aqui, né? Ó, gente Eu vou deixar o contato dela Pra mais informações Você entra em contato com ela, viu? Tá? Aqui o endereço Certinho Ela mostra pelo zap O modelo que ela tem Preço também, viu? Gente, ó Encontrei aqui, ó Calcinhas Bunda rica De apenas cinco reais Ó, que lindas Ó, gente Cinco reais Só arrumada Apenas cinco reais, gente Ó Cada uma arrumada De que a outra, viu? Cinco reais Tudo cinco reais As bundas ricas De apenas cinco reais E as calcinhas De um real, é? É Um real, ó, gente Um real Tá apenas um real Essas calcinhas dela Tá vendo E a meia Tá de quanto? É dez, gente? É o kit Doze e meia é vinte Doze e meia é vinte E o kitzinha aqui Vem quantas? Vem três Três por dez Tá lindo É o kit E as cuequinhas box É de quanto? Um real Um real também? É E as calcinhas que ela tem É de cinco reais Ó, que linda Cinco reais Viu, gente? Prende cinco reais Essas bundas ricas Uma linda Do que a outra E assim de um, ó Um real Elas assim de um real Vou mostrar o cartãozinho dela Ó, gente O cartãozinho dela É esse aqui, viu? O cartãozinho das calcinhas Bunda rica Tem variedade Porque aqui tá bem corridão Mas vocês entrem em contato com ela Um real As normal E bunda rica É de cinco O eco um real Box também infantil Normal um real também Pronto Ó, gente Esses conjuntinhos, ó PMG É quinze reais Aí o GG Fica de dezessete, viu? Ó, que lindo esse, ó, gente Tá lindo Quinze reais Ó, e fica É um pijetezinho Assim, ó Apenas quinze reais Os conjuntinhos Ó Ó, que lindo Eu amei esse Tá um arraso, né? Bem diferenciado É apenas uma calcinha Como é Bem linda A calcinha dela Quinze reais Qualquer modelinho desse Apenas quinze reais, ó, gente Quinze reais Assim, ó Tá lindo eles Apenas quinze reais Apenas quinze reais Apenas quinze reais PNG E o GG, ó Que lindo esse Dá assim, ó Quinze reais E o GG Fica de dezessete E o PMG de quinze, ó Que lindo Ó, gente De quinze reais Tá de quinze reais Tá muito lindo Eles Apenas quinze reais É vários modelinhos Aí cada modelo Tem várias cores E o GG Fica dezessete E essas calcinhas Tá de quanto, Ivan? Sete Sete Ó, gente Sete reais, ó Sete reais MG Ó, gente Sete reais, viu? Ó, sete reais Ela tem várias cores De ela Apenas sete reais Ela é renda E aqui Essa parte de algodão, ó Pra não esquentar E esse aqui Tá de quanto, irmã? Esses daqui Cem reais, gente Esse O sutiã reforçado Pra senhora É de cem reais Ó, gente Esse aqui Tá de vinte, ó Só vê o sutiã Que não marca, viu? É daqueles que não marcam, ó Não marca não Porque não tem costura É de vinte reais Eu vou mostrar O que ela tiver aqui Eu mostro Ó, gente Calcinha de senhora Três reais e cinquenta Ó, bem boa elas Três e cinquenta Ó, gente Três reais e cinquenta É algodão Bem boa, viu? De algodão Três reais e cinquenta Ó, tem esses modelinhos Assim também Três reais e cinquenta Tá muito boa A lingerie dela Apenas três reais e cinquenta De cem horas, viu? Ó, gente Essa aqui é de cinco reais, ó Tá linda Essa é de quatro Essa é de quatro também? Essa é de quatro Ó, gente Quatro reais assim Tá muito linda As calcinhas dela E essa, irmã? Fica de quanto? Tá assim, ó Que linda é essa? Essa também Três por dez? Tá linda, ó, gente Três por dez Bem arrumada Várias cores dela Tá vendo? Três por dez Essas tudinhas aqui É três por dez, irmã? É Essas daqui Essas tudinhas aqui Ó, gente, tudinhas aqui Três por dez, ó Que linda é essa Esse é o fio Três por dez também? O fio Três por dez, ó Várias cores de fio Três por dez Tá lindo E essa é de quanto, irmã? Doze reais Doze reais Tá linda, ó A camisola Vem com a calcinha Ó, que bom E completa, gente Essas calcinhas E a camisola Por doze reais Tá ótimo o preço Doze reais Ó, gente Doze reais Tem ela rosa também, ó Apenas doze reais Tem ela preta Tem ela rosa Tem ela assim, ó Fica esse fio Olha Vem ela e o fio, ó Tá vendo Com o fio A camisola Por doze reais Ó, gente Deze reais Tomara que caia Agora ele tem aqui, ó Por trás Fica de silicone Tá vendo E vem a alcinha Tá bem grátis, né, irmão? Assim, pra acompanhar E o sultinho aqui Não marca, tá vendo? Ele não marca Assim, ó Tá ótimo Tá lindo Assim também Se você é atrás Normal E dezesseis reais Também, né, irmão? E esse daqui Fica de quanto, irmã? Que ataca na frente Vinte Vinte reais, gente O que ataca aqui na frente Ó, vinte reais Tem várias cores deles Tá vendo? Vinte reais Tá de quanto, irmã? A calça também? Quinze Quinze reais, gente A calça também Ela vem daqui, ó Ó, gente Esses lacinhos Ficam de vinte e dois Ó, bem arrumadão, ó E ele não marca aqui Tá vendo, ó Não tem costura assim Ó, pra vocês verem Ele é muito bom Tem várias cores deles Lindo, maravilhosos Tá chique Tá de quanto, irmã? Essas Três e cinquenta Estampada Três e cinquenta Três e cinquenta E essas infantil? Três e cinquenta Três e cinquenta Três e cinquenta Três e cinquenta O telefone dele Tá tudo certinho aqui, viu? Garanta já de vocês. Eu tô aqui no modo centro e tive que fazer esse vídeo aqui, ó, de lingerie. E com certeza eu vim mostrar aqui esse box, ó. Ele tem esse sutiã, que o nome da marca dele é do ajuste, é o goleirão aqui, ó. Tá apenas de quanto? 10 reais. 10 reais, ó, gente. Extra G e extra GGzão. Extra G e extra GGzão. E esse aqui tá de quanto? Cinta fio, 15 reais. 15 reais, ó, gente. E tem que tamanho dela? É tamanho único? PMG e GG. PMG e GG, ó, gente. E essa aqui tá de quanto, essas? Essa daí é de 8 reais. 8 reais. PMG e GGzão de 10. Pronto, ó, gente. A GGzão é de 10. 8 reais é PMG, viu? Ele tem várias cores dela, né? É. E essa daqui? Só tem a PMG e GGzão de 6 reais. 6 reais. Tá muito bom o preço. Ele tem variedade aqui, ó. Isso aqui é o quê? É a cinta fio. É essa daqui. Ah, é a mesma que eu mostrei, né? Pronto, gente. Ele tem essa variedade. Ele quer se apresentar um pouquinho pra vocês, que ele é o dono da mercadoria, viu? Ele fica aqui no setor vermelho, né? Se você quer comprar Aquele sutiã Bem reforçado Que é Ou uma calça Para ficar Tudo bem ajustado Vara ajuste Ajuste pra você Descultar Ajuste, ajuste Para se ajustar Pois tudo é Uma questão de ajuste Uhul! Setor vermelho, rua Cabo, Oc 90, setor verde, rua C, número 58, 60 E o zap? Santa Cruz do Caparito, Pernambuco, Brasil Planeta Terra E o zap? 9545 7004 Pronto, entro em contato com ele Garanta de vocês É de van Pronto Ó, gente, o contato dele aqui Pra mais informação Tá aqui, ó Tá tudo certinho aqui, viu? Aqui, ó, gente Isso aqui é o zap dele Ó, teu endereço Tudo certinho Vem aqui fazer uma visita No box dele, viu? Você tá vindo no modo 100 Corram, já garanto é de vocês